Ainda é inverno, mas as temperaturas estão cada vez maiores. Nos últimos dias, os termômetros marcaram mais de 35 graus na cidade de São Paulo. A alta da temperatura causou muito desconforto aos paulistanos. Não tem mais inverno, inverno acabou. É só verão agora. Estou canseira, falta de ar, tosse. Esse calor para mim é demais. E para não passar mal, é preciso se hidratar bastante e ficar atento aos sinais de alerta que o corpo dá. De repente, você começa a sentir tontura, fraqueza, dor de cabeça. Saia do ambiente quente, vá para algum lugar ensombreado, coberto. Tome alguma coisa, pode ser um refrigerante. Não diet, um refrigerante que contém açúcar. E você logo se sentirá melhor. Porque são os primeiros sinais de que o seu corpo não está conseguindo equilibrar a temperatura interna convenientemente. Com este calor, é preciso tomar cuidado também com o câncer de pele. Que segundo o Instituto Nacional do Câncer, corresponde a 30% de todos os tumores malignos do país. O protetor solar é indispensável e é um grande aliado na prevenção. O filtro solar é uma grande arma para a prevenção do câncer, especialmente para quem está exposto. Durante o dia, filtro solar no rosto, nas mãos de quem dirige, nos braços, no colo, é uma grande arma de prevenção. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.